Olá amigos da web, olá amigos do TJ1000, olha o programa Marcelo Stork desta semana traz como destaque um grande acontecimento que vai rolar na terra e no ar aqui em Unano Vitória, afinal no dia 15, feriado, tem início o Campeonato Nacional de Paramotor classificatório para o Mundial, é o que você ouviu, eu aguardo vocês para contar como vai acontecer essa festa de 4 dias aqui em Unano Vitória aguardo vocês, até lá!